Boa tarde a todos. Hoje iremos aqui no Talk Show da Graça falar de um conhecido escritor e poeta português, Almeida Garrete, do tempo do romantismo. Portanto, uma época em que as características estavam de acordo com as movimentações políticas do país. Portanto, um país renovado nasceu com a vitória do Partido Liberal em 1834, depois de uma guerra civil que avalou as estruturas socioculturais e políticas. Esta vitória marca o começo de todo o processo romântico português, de tal modo que o liberalismo e o romantismo chegam, de alguma maneira, a confundir-se. Os costumes da burguesia recém-chegada ao poder começam a expandir-se e a definir um novo plano sociológico de características muito importantes. O maior objetivo dos liberais era que o país ascendesse à civilização. E, portanto, uma das características gerais do romantismo era o seu espírito histórico. E a burguesia que tinha vindo de transformar o mundo social e que sonhava um futuro com outras perspetivas, trouxe para a literatura a noção de progresso indefinido da humanidade. Este espírito histórico estava relacionado com o movimento das nacionalidades. Desenvolveu-se o gosto pelas tradições locais, pelo folclore, por tudo o que é de raiz popular, pela história e literatura medievais. O romantismo orientava-se para um nacionalismo progressista e adquiria variedíssimas formas, das quais se destaca, como se disse anteriormente, a pedagógica. Portanto, caminha, por outro lado, para a expressão de um individualismo pessimista que só tem saída no idealismo ou no saudosismo. Não raro o escritor assume o passado medieval como um local de refúgio que se contrapõe ao presente, que se pretende, a todo custo, rejeitar. Como definirá Baudelaire, o romantismo foi uma maneira de sentir. Confrontada com a estética clássica, diz-se-á que a estética romântica faz emergir a afirmação do indivíduo, do subjetivismo contra a objetividade, a manifestação do sentimento contra a razão, a rebelião contra a unidade temática e de géneros, a espontaneidade contra o convencionalismo, certa indisciplina da linguagem, contra o rigor da construção gramatical, o amor individual que prevalece sobre o amor pelo ideal, a moral dos sentimentos espontâneos sobre a moral aristocrática. Portanto, isto eram as diferenças existentes entre a estética clássica e o romantismo, de que o nosso Almeida Garrete é um fiel representante, tanto ele como Alexandre Arclan. Curiosamente, iremos encontrar em Almeida Garrete uma sobreposição das duas estéticas, visto que se, no final da sua vida literária, esse autor foi eminentemente romântico, não lhe são alheias as influências clássicas bebidas na educação ministrada por seu tio, Frei Alexandre, da Sagrada Família. Mas vamos ler a biografia do autor e, no final, eu lerei três poemas de um dos seus livros de poesia intitulado Folhas Caídas. Então, começo com a biografia. João Batista da Silva Leitão era filho de um selador da alfândega e de uma senhora minhota de posses e nasceu no Porto em 1799. Aí viveu, durante a infância, nas quintas que a família possuía, possuía perto de Vila Nova de Gaia, mas, aos dez anos, foi para Angra do Heroísmo, por causa da invasão francesa, comandada por Sulte. É, pois, nos Açores, que passará a adolescência, sendo educado por Frei Alexandre, da Sagrada Família, seu tio, que nele via mais um elemento para o sacerdócio. Aos 17 anos, porém, um amor fogoso por uma jovem inglesa demonstrou, sem reservas, a Frei Alexandre que o jovem sobrinho não tinha vocação religiosa. É, então, que vai frequentar a Universidade de Coimbra em 1816 e toma contacto com a juventude universitária revolucionária e combativa. Também logo se apaixona pelas ideias liberais e vem a esfiar o movimento universitário em favor da revolução em 1820. Literariamente, toma como modelo o neoclássico Filinte Elísio e usa o pseudónimo Tom Augusto do século XVIII de Jónio Duriense. Ainda muito jovem, por volta de 1819, vai acrescentar o apelido de Almeida Garrete ao seu próprio nome para o tornar mais aristocrático. Havia-o encontrado numa antepassada da árvore genealógica do pai. Licenciada em 1821, fixa residência em Lisboa, onde inicia uma vida complicada, cheia de glória, mas também de perseguições e protagonismo político. Em 1822, já oficial da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, casa-se com uma adolescente de 15 anos, Luísa Midosi. No ano seguinte, devido às perturbações políticas no país, a Vila Francada e Supressão da Constituição, vê-se obrigada a fugir para a Inglaterra, tendo ido em 1823 para a França, como correspondente numa casa bancária. Como imigrante, compõe as suas primeiras obras nitidamente românticas, Camões, de 1825, e Dona Branca, de 1826, poemas narrativos, onde despontam características que lhe virão a ser peculiares a saudade ligada ao exílio e temas de antigas crónicas da história da pátria. Quando D. Pedro IV autorga a Carta Constitucional em 1826, Garrete volta a Portugal e retoma as funções que fora obrigado a deixar anteriormente. No entanto, em 1828, D. Miguel proclama-se rei absoluto e de novo Garrete parte para Londres, onde reside até 1831, ano em que parte para a França. Em 1832, vai para os Açores a juntar-se às tropas de D. Pedro e acabam por vir pôr cerco ao Porto. Após a vitória final dos liberais, Garrete é nomeado consul-geral na Bélgica, onde se mantém dois anos até que é exonerado devido a conduta escandalosa da esposa, da qual se separa nesse mesmo ano de 1839, aliás, de 1836. No ano seguinte, Passos Manuel encarrega-o de propor um plano para a fundação e organização de um teatro nacional. É então que a atividade literária de Garrete parece mais florescente, ao mesmo tempo que reforma a sua vida familiar com Adelaide de Ville, com quem teve três filhos, dois dos quais morreram muito novos, ficando a filha Maria Adelaide, que a Maria de Frei Luís de Sousa parece representar na sua ilegitimidade, mas não seria ainda agora que Garrete alcançaria uma estabilidade emocional, porque Adelaide de Ville viria a morrer quatro anos depois, ao mesmo tempo que Costa Cabral o demitia de inspetor-geral dos teatros. Em 1843, compõe o Frei Luís de Sousa, que foi representado nesse mesmo ano e veio a fazer parte, posteriormente, do repertório do Teatro Dona Maria II, juntamente com o alto de Gil Vicente, Dona Filipe Adeliana e o Alfa Gem de Santarém. É também nesta fase particularmente fulgurante da sua atividade que compõe e publica as viagens na minha terra. No ano de 1845, conhece e apaixona-se por Rosa Montiofar, infante barreiro de 26 anos, casada, espanhola com quem manteve relações até ao fim da sua vida, vivendo então a mais intensa paixão que exprimiu nas Folhas Caídas com um acento de confissão de tal maneira intenso e indiscreto que chegou a ferir algumas suscetibilidades entre os seus contemporâneos. Morre no ano seguinte ao da publicação das Folhas Caídas em 1854. Não será descabido referir neste espaço que Almeida Garrete não foi só destacado na história da cultura portuguesa pela obra que produziu e ela foi de grande importância evidentemente mas também pela sua personalidade. É que Garrete pretendeu realizar em si próprio em termos físicos um ideal de perfeição estética que se exprimia tanto na prosa como nos discursos políticos como nas atitudes e no vestuário. Usava espartilho vestia com elegância e vaidade inventou um nome aristocrático e nobilitou os antepassados. Até os humildes avós aparecem poderosos negociantes de famílias nobres numa autobiografia que escreveu. Tentou sempre esconder a idade verdadeira numa luta penaz para conservar até ao fim da sua vida a juventude o que faz da sua obra muitas vezes a expressão de uma personalidade fictícia e assim entraremos diretamente em Folhas Caídas que são poemas que são o ponto mais alto da lírica garretiana e uma das três obras que ficou a dever a imortalidade sendo as outras duas o Frei Luís de Sousa e Viagens na Minha Terra como já tinha referido. Estas Folhas Caídas evocam momentos experimentados pelo poeta situações morais de paradoxo de segundo se crê uma história de amor que pertence à biografia de Garrete e que também referimos agora mesmo. Portanto eu vou ler três poemas muito penso eu que simples que é para começar um que se chama é o nono poema que se intitula aliás Destina Quem disse à estrela o caminho que ela há de seguir no céu a fabricar o seu ninho como é que a ave aprendeu Quem diz à planta floreste e ao mudo verme que tece a sua mortalha de seda Os fios quem lhe os enreda Ensinou alguém à abelha que no prado anda a zumbir se à flor branca ou à vermelha o seu mel há de ir pedir que eras tu meu ser querida teus olhos a minha vida teu amor todo o meu bem Ai não me disse ninguém Como a abelha corre ao prado como no céu gira a estrela como a todo ente o seu fado por instinto se revela eu no teu seio divino vim cumprir o meu destino vim que em ti só sei viver só por ti posso morrer este portanto é o poema que se intitula destino e eu vou tentar ler então um outro que é Flor de Ventura o poema décimo quarto dentro portanto da obra Folhas Caídas A flor de ventura que amor me entregou tão bela e tão pura jamais a criou não brota na selva de inculto vigor não cresce entre a relva de virgem frescor jardins de cultura não pode habitar a flor de ventura que amor me quis dar semente é divina que veio dos céus só na alma germina ao sopro de Deus tão alva e mimosa não há outra flor uns longes de rosa lhe avivam a cor e o aroma ai o lírio suave e sem fim é a rosa é o lírio é o nardo o jasmin é um filtro que apura que exalta o viver e em doce tortura faz de ânsias morrer ai morrer que sorte bendita de amor que me leva a morte beijando-te flor portanto este é um outro poema e finalmente terminarei com o poema cascais que se encontra como sendo o décimo nono poema dentro das folhas caídas cascais acabava ali a terra nos derradeiros rochedos a deserta árida serra por entre os negros penedos só deixa viver mesquinho triste pinheiro maninho e os ventos despregados supravam rígios na rama e os céus turbos anuviados o mar que incessante brama tudo ali era braveza de selvagem natureza ai na quebra do monte entre uns juncos mal medrados seco o rio seca a fonte ervas e matos queimados aí nessa bruta serra aí foi um céu na terra ali sós no mundo sós santo Deus como vivemos como éramos tudo nós e de nada mais soubemos como nos folgava a vida de tudo o mais esquecida que longos beijos sem fim que falar dos olhos mudo como ela vivia em mim como eu tinha nela tudo minha alma em sua razão meu sangue em seu coração os anjos aqueles dias contaram na eternidade que essas horas fugirias séculos na intensidade por milénios marca Deus quando as dá aos que são seus ai sim foi a trapos largos longos fundos que a bebi do prazer a taça amargos depois depois os senti os travos que ela deixou mas como eu ninguém gozou ninguém que é preciso amar como eu amei ser amado como eu fui dar e tomar do outro ser a quem se há dado toda a razão toda a vida que em nós se anula perdida ai ai que pesados anos tardios depois vieram ó que fatais desenganos ramo a ramo a desfizeram a minha choça na serra lá onde se acaba a terra se o visse não quero vê-lo aquele sítio encantado certo estou não conhecê-lo tão outro estará mudado mudado como eu como ela que a vejo sem conhecê-la ainda ali acaba a terra mas já o céu não começa que aquela visão da serra sumiu-se na treva espessa e deixou nua a bruteza dessa agreste natureza e por fim aqui termino desejando uma noite muito feliz para todos e que recordem o nosso grande poeta romântico Almeida Garrete que é por vezes muito esquecido por todos então até amanhã e um resto de noite feliz para todos boa noite